vamos falar de perfumes bons e baratos vai dizer que você não gosta de um bom perfume mas que tem um ótimo custo benefício e no vídeo de hoje vou te trazer algumas dicas de perfumes lá rive que além de serem muito elogiados são excelente custo benefício quer conhecer essas fragrâncias então vem comigo nesse vídeo fala meu povo tudo bom vocês vamos falar de perfumes lá rive ótimo custo benefício perfumes bons e baratos aqui tem perfume para todos os públicos e para todas as profissões se você é advogado motorista se você é pedreiro se você pintou se você pode ser professor de educação física assim como eu não importa sua profissão quando falamos em ficar perfumado nada melhor do que comprar um bom perfume e melhor ainda se ele for barato na verdade e hoje vou trazer para vocês alguns perfumes de lá rive são perfumes que agradam facilmente não vou mentir para vocês a proposta desses perfumes são de serem comerciais se você busca performance alta fixação alta projeção esses perfumes não tem são perfumes de média performance 4 a 5 horas de fixação não vou mentir para vocês mas que as fragrâncias são boas isso eu garanto para vocês inclusive se você quiser adquirir qualquer uma dessas fragrâncias eu te aconselho a conhecer o site da guioniche parceira do canal representante oficial de la rive com isso você tem a garantia de perfumes 100% originais e ainda é parceira do canal tá certo vamos começar então com o perfume de la rive que remete demais um perfume caríssimo e importado o perfume black creek esse perfume é um perfume amadeirado é um perfume frutado é um perfume terroso onde nós temos a nota de groselha o vidoeiro musgo de carvalho esse perfume ele foi claramente inspirado no perfume caríssimo creed eventos então se você quer um perfume cítrico amadeirado com nuances bem terrosas o black creek de la rive é um ótimo perfume para você agora mais um perfume de la rive para quem gosta de perfume cítrico aromático frutado o perfume still essence de la rive esse perfume aqui gente é um perfume floral com lavanda gerânio ainda temos a nota de vetiver uma fava tonga que traz um perfume um pouco mais amendoada imagina um perfume frutado e que arranca muito elogio tá esse daqui é um dos que eu trouxe aqui que mais arranca elogio é um perfume claramente inspirado no perfume se você conhece eu tenho certeza que vai amar esse o essence o perfume silver sent conhece a fragrância então still essence de la rive é o perfume que eu te aconselho a conhecer frutadinho aromático mas um ótimo custo-benefício agora uma perguntinha para você você gosta de armani cold se você gosta de armani cold mas tá sem grana para investir no armani cold te aconselho a conhecer o perfume lr password de la rive o perfume lr vamos dizer vamos falar assim lr password esse perfume remete demais armani cold é um perfume floral floral um perfume almiscarado atalcado você tem que ter uma nota de violeta que traz a nuance herbal o jasmin ea nota amadeirado de cedro mas essa fragrância ela remete demais armani cold e o melhor de tudo é bem mais barata mas pode ter certeza que lr password é o perfume que você vai conhecer e nunca mais vai querer ficar sem ele agora um perfume de la rive que para mim é um dos melhores que que eu trouxe hoje para vocês o perfume extreme history você borrifou essa fragrância e na hora vai te remeter a savage de christian dior não tem jeito borrifou lembrou de salvage ele especiado ele é aromático ele é amadeirado alavandado que perfume incrível você tem a lavanda você tem gerânio você tem notas de especiarias você ainda tem aqui um patchouli muito evidente mas inclusive aqui tem uma notinha de couro que nós não temos no savage mas isso não quer dizer que essa fragrância não remeta a savage você borrifou extreme history de la rive na hora vai remeter a savage de christian dior e quando nós comparamos os preços com certeza isso daqui é um excelente custo benefício então é minha dica de perfume pra você você gosta de perfumes elegantes então você precisa conhecer o perfume galante de la rive um perfume claramente inspirado em guti guilt perfumaço gente ambarado alavandado adocicado mas é um perfume que passa muita sofisticação um perfume na sua saída tem o alecrim nós temos a nota de lavanda temos ambroxan temos a fava tonka então você tem nossas aromáticas um toque levemente amendoado mas uma saída picante é bom pensa no perfumaço gente esse perfume aqui é literalmente perfume espetacular galas de la rive além de ser um ótimo custo-benefício é um perfume extremamente sofisticado e que vale muito a pena agora se você precisa de um perfume mais fresco aromático cítrico você precisa conhecer o perfume perfume body like a man de la rive esse daqui gente borrifou na hora vai te lembrar dolce gabbana light in blue que perfumaço gente tangerina noz moscada pimenta zechuan nós temos aqui uma fragrância que abre cítrica evolui para nossa especiada um pouco mais fresca com um leve dulçor e a pimenta zechuan na pimenta zechuan traz um toque picante bem luminoso radiante e aromático pensa no perfume fresco gosto de perfumes assim body like a man de la rive claramente um perfume inspirado em dolce gabbana light in blue perfumaço e com uma performance interessante chega até umas 5 horas na pele gostei muito dessa fragrância vale muito a pena é minha dica de perfume para você body like a man de la rive agora para você que curte um perfume com notas marítimas e também notas amadeiradas o perfume his passion de la rive é o perfume que você precisa conhecer se você conhece aqua de gió absolu esse perfume que você vai borrifar e vai lembrar na hora de aqua de gió absolu um perfume com notas amadeiradas fazendo a temos aqui a nota marítima nós temos gerânio nós temos vetiver patchouli então as notas amadeiradas são bem evidente mas essas notas marítimas que trazem muito frescor também estão presente um perfume dia a dia versátil agradável e o melhor de tudo né gente bem baratinho que um excelente custo-benefício his passion de la rive é minha dica de perfume para você você gosta de perfumes licorosos que tal perfume com a nota de cacau o perfume mister sharp de la rive é esse perfume um perfume com sálvia nós temos aqui ainda nota de cacau fava tonka é um perfume especiado fresco é um perfume licoroso é um perfume essa nota de cacau bem evidente que na hora que você borrifar vai te lembrar bad boy de carolina herrera só que aqui por incrível que pareça esse perfume mister sharp de la rive tem uma fixação superior a bad boy de carolina herrera é impressionante porque bad boy pelo menos a minha pele não fixa muito mas mister sharp consegue ultrapassar em fixação bad boy de carolina herrera qualidade de notas olfativas é claro que bad boy de carolina herrera bem superior mas aqui você tem um perfume bem mais barato mas que segue essa proposta cacau fava tonka bem licoroso mas é um perfume maravilhoso e arranca muito elogio do público feminino viu mister sharp é uma dica que você não pode perder tá certo gente trouxe para vocês algumas dicas de perfume la rive que são excelente custo-benefício são perfumes fáceis de agradar mas não não espere como eu falei no início do vídeo grande performance acho que perfumes são bons são bons os perfumes são agradáveis são muito agradáveis arranca elogios arranca elogios e o melhor de tudo são baratos né gente bom e barato na perfumaria que a coisa melhor do que isso então é só sentar o dedo no like se inscrever no canal se você não for inscrito chegou aqui pela primeira vez seja muito bem-vindo espero que você continue quanto com a sua inscrição em breve mais vídeos de la rive aqui no canal um forte abraço agradeço a audiência e até o próximo vídeo tchau tchau gente